Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, então, agora a gente vai entender o aspecto prioritário, mais fundamental de tudo para que uma pessoa tenha saúde segundo a Ayurveda. Cultivar Sama Agni, ou seja, ter um apetite estável, rítmico, potente e inteligente. Ou seja, agora eu vou fazer no timetable mais comum, tá? Mas eu quis antes botar meio-dia como mais marcante, que era para chamar a atenção. Então, seis da manhã, cinco, seis, sete da manhã, horário que a pessoa acorda segundo a Ayurveda, se não for uma Ayurveda muito avançada, mais ou menos por aí, você tem um apetite suave, que é um apetite que normalmente é atendido por líquidos, ok? Até sete, oito da manhã, no Ayurveda, geralmente você não precisa comer. Você pode até tomar um chá, pode ter açúcar mascavo, você pode ter algum grau de nutrição. Mas comer coisa sólida nesse horário, no geral, não é necessário, ok? Se o teu Agni está nesse estado equilibrado, santo. Aí, lá por volta de, aí depende do pita da pessoa, quanta atividade ele não fez. Oito, nove, dez da manhã, vai entrar numa segunda etapa que o Agni vai sair de um fator mais ou menos três, quatro, ele vai pular ali para um sete. Ele pula, bate uma fome e essa fome é consistente, mas ela não é uma fome do almoço, você precisa parar e comer o negócio, ok? Aí que nessa hora você, teoricamente, no Ayurveda comeria alguma coisa tipo, no geral, isso é uma recomendação geral, tá? Mas uma batata doce, um inhame, um aipim, algum tubérculo que fosse cozido e que fosse de fácil digestão. Por quê? Porque você quer, de alguma maneira, se alimentar... Isso no café? Isso no café, tá? Pode ser uma tapioca. Oi? É, varia ali a quantidade, isso daí, eu tô dando o general guidelines, assim, pra gente entender os princípios. Você comeria alguma coisa que poderia eventualmente ser um pão torrado com queijo Minas, se a pessoa normalmente precisa comer carne, teria um blanquete de peru aí ou qualquer coisa, mas seria só nesse horário de nove e dez. O nosso café da manhã, atenção, frase marcante, O nosso café da manhã francês deixa todo mundo doente. Em maior ou menor grau. Em menor grau pros pitas, em maior grau pra qualquer pessoa diferente do pitas. Café da manhã, que você come pão branco, sete da manhã, com manteiga, pra ele que trabalha com café, deixa a pessoa, se ela não fica doente, ela fica desvitalizada. Fica letárgica. Ninguém termina... A não ser aqueles caras que são estimadores, né? Porque aí o agne é absurdo. Mas, assim, pessoas que trabalham no escritório, se comer café da manhã francês e ir pro trabalho, você pode ter certeza que na melhor das hipóteses você ficou com sono e preguiçoso. Na melhor das hipóteses. Que é como todo mundo chega no trabalho. Ok? Então, de manhã, no Ayurveda, a ideia é que a lareira, você tá começando a pegar a lareira. Aquilo dali tá com fogo baixo. Então, você não pode botar pra cozinhar uma coisa muito pesada, porque não vai cozinhar e vai apagar o fogo. Certo? Depois a gente vai ver os problemas e é quando o fogo apaga. Apagar o fogo é você ficar doente. Você perder a capacidade de agne. Aí todos aqueles atributos que a gente conversou de agne aqui, eles estão presentes no Sama Agne. Tudo isso que a gente passou uma hora, duas horas conversando, de você tá inteligente, você tá com prana, você tá com odias, você tá de alguma forma entendendo o que as pessoas estão falando, você tá digerindo, não sei o que, acontece quando tem Sama Agne. Isso só acontece perfeitamente quando você tem Sama Agne. Ele, em vez de transformar alimento em sistema imunológico, ele transforma em toxina. Toxina não é tipo você ficar respirando o poluente dentro do túnel. Isso também é toxina. Mas você pegar e não digerir um pedaço de arroz pro Ayurveda, te intoxica da mesma maneira. Certo? Então, Ama pode ser definido como material mal processado. Não é o nosso foco agora. O nosso foco ainda é falar de Agne. Ok? E qual é o objetivo do Ayurveda? Fazer com que teu metabolismo esteja funcionando bem. Como? Acordando, tem toda aquela rotina Ayurvédica, de aí, Anutayla, Jalanete, tem um monte de coisa. Mas a gente não tá focando no aspecto assim, que a gente vai fazer mais no módulo 2, de como fazer pra que a tua constituição fique com menos agravamento. Ok? A gente tá falando pra todo mundo que o metabolismo tem que funcionar. Certo? E aí, a gente vai ponderar isso de acordo com a constituição mais vata, pitocafa da pessoa. Mas, basicamente, acordou 5, 6, 7 da manhã, tua fome, se tá com o metabolismo bem engolado, não é uma fome brutal. É uma fome que aguenta bem com chá, aguenta bem com chá, com mel, com tricatur, aguenta bem com um pouco de chá, se for o caso, pra galera mais vata. Mas, basicamente, leite de amêndoa, é coisa que você pode ter alguma coisa mais nutritiva na forma líquida. Não pesa com coisa mais que você tem que mastigar. Ok? Então, essa é uma recomendação importante. Se você tem que mastigar de manhã cedo, isso provavelmente já é difícil pro seu metabolismo dar conta daquilo bem. Suco verde, no verão, pode, senão agrava vata loucamente da galera, porque é cru, é frio e seco, que é tudo que agrava vata. O suco verde, só a partir de 10 da manhã, que é o horário que bate o agno. Então, primeira refeição do dia, uma refeição onde você vai tomar líquido quente, que estimule o agno. Ok? Aí pode ser chá de gengibre, pode ser chá de erva doce, pode ser chá de capim, limão, depende da constituição. Isso explica um pouco essas pessoas que têm muita dificuldade de manhã de ingerir e se obrigam porque convencionalmente... Isso, essa história de tem que tomar café da manhã porque senão vai pro trabalho e vai se sentir fraco, deixa as pessoas todas doentes. E na Ayurveda, são todas, a não ser as exceções que estão com o metabolismo super acelerado. Se um cara é super esportista, ou um cara que trabalha muito fisicamente, que tem um agno mais forte, aí isso dá uma relativizada. Mas isso é 2% da população. Assim, eu que sou uma das pessoas que mais tem um almoço surreal, que eu conheço, ninguém que eu conheço almoça tanto quanto eu. Eu, depois que passei a seguir essa rotina Ayurveda, meu metabolismo melhorou muito. Eu vou surfar, é claro que eu tomo mel, chavampracha, qualquer coisa assim, mas eu não como nada que tenha que mastigar até 9 da manhã. Então assim, se eu consigo fazer isso, eu garanto que todo mundo consegue fazer porque o meu metabolismo é, cara, doido no chinelo em termos da quantidade de comida que eu consigo metabolizar. É absurdo. Então, isso é viável. Por que que quando eu acordo com o Sovata, sinto muita sede, água? Então, porque o teu metabolismo de água, aqui, você perde muito rápido. Então você tem que ficar tomando... Aí, vamos lá, Ayurveda na prática. Receita mais pra vata. Ficar tomando água morna, com limão, e se bobear um pouquinho de açúcar mascavo, a cada meia hora, toma uns 2, 3 gotas. É, até durante 2, 3 horas isso. As pessoas de constituição mais vata vão tomar chá de capim, limão, chá de gengibre, chá de coisas mais picantes, de canela. Deixa cozinhando os gengibre durante uns 10 minutos. Nada. Aí, as pessoas de constituição mais capa, elas vão tomar esse chá mais picante a cada uma hora. E não a cada meia hora. As pessoas de constituição mais pita, são as únicas que não precisam tomar líquidos realmente quentes. Eu, por exemplo, tomo água de coco que super funciona pra mim. Mas coco que eu tirei da geladeira na noite anterior. Então, assim, o meu metabolismo muito quente, essa história de beber água morna de manhã, pra mim, não rola. Não deu, assim. Já tentei algumas vezes. É, eu não gosto de água. Aí eu tomo água de coco, mas pode ser, o pita pode ser só um pouco de água morna e eventualmente o pita poderia botar um pouquinho de guia ali também. Porque isso ajudaria a harmonizar o agne dele. Ok? E a água que eu tomo não é gelada, não gosto. É, água gelada pro Ayurveda é uma ótima forma de você ficar doente. No meio da refeição, então, putz, aí, tipo, já nem precisa mais questão. Se for refrigerante, então... Então, vata é o seco. Isso. Então, por isso, ela fica com sede e vai usar limão. No caso, aquela água que você passou, que a água morna com mel, mel é pra cafa. Mel é pra cafa, tá? Então, assim, vamos entender. Limão é principalmente pra vata, mas funciona um pouco pra pita também. Mel é principalmente pra cafa, mas dependendo da quantidade pode funcionar pra pita também e se for muito pouquinho pode funcionar pra vata também. Ah, então, mel não é legal pra vata. Mel pra vata, em quantidade grande, o atributo de adstringente prepondera, aí é um terror. Mel e vata não caminham juntos. É. Por que que... Olha, quanto de limão eu coloco na minha água morna? Dez gotas. Dez gotas. Pra um copo. Tá? Com a água morna. Tá? Isso. Eu espremo limão inteiro, assim. Isso não é bom, porque muito limão, o atributo do ácido, ele é bom pra cafa numa quantidade muito pequena, porque ele quer faz muco, mas numa quantidade grande e inunda cafa. Então, cafa nunca deveria usar muito sabor ácido numa maneira excessiva, porque depois fica inchado. Isso vale também pro lota, no caso de cafa, se você botar um pouco de propolis ou um pouco de limão funciona, se você botar muito, você fica com silice. Isso. Tá? E... O propolis tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente pra galera vata, porque o propolis pode ser forte demais. E chá... Desculpa. Não, pode. Olha lá. O chá de gengibre e essa água morna com dez gotas de limão que te falou, pra quem é vata, recomenda que tome... O vata eu recomendaria que tome o chá de erva doce. De erva doce. É. A não ser que esteja com muito frio, aí poderia usar o gengibre. Mas gengibre tem um atributo adstringente que vata tem que tomar cuidado. Vata não é pra ficar comendo gengibre loucamente. Quem é pra fazer isso é cafe. Vata caça você é cafa pita. E vem cá, você falou mel, limão, faltou terceiro. O pita? Ele, a princípio, ele, a água morna, essa água morna é pra fazer o intestino funcionar. O intestino do pita não funciona sem o menor problema, entendeu? Então, assim, o pita deve tomar um pouco de líquido, de preferência, algum líquido, é... água pura que não esteja gelada pra pita já tá bom. se tiver um lugar frio aí tem que tomar água numa temperatura não fria e água de coco é muito bom pra pita, deixando menos irritado. E o ação de água de coco chupada? Porque a água de coco não aumenta o plasma e é bom também desde que você não tome num horário vata. Se você tomar água de coco meio-dia é ótimo, se você tomar seis da manhã é terrível. Não, é, tem que ser no horário, mas... Tem que ser quentinho. Quentinho. Exato, o sol, mas... E a água de coco hidrata bastante. Isso. Mas desde que você tenha metabolismo. Se você toma um vata e toma água de coco seis da manhã não tem metabolismo pra digerir aquela água de coco. Tá? Então vamos lá. Seis da manhã o horário de estimular o intestino a funcionar e fazer que o teu corpo fique tomando líquidos porque o teu corpo ficou seis, oito horas sem receber líquido ele precisa regular o metabolismo de água. O capa precisa fazer com que aquele excesso de água que for parado seja diuretizado com capim-limão, canela, essas coisas. O capa, o vata precisa que aquele excesso de água que ele perdeu porque ele perde água pela respiração loucamente. Ele reidrate isso com o limão e o pita só precisa ir no banheiro. O metabolismo de água do pita não tem problema porque ele sua, ele bebe água, ele sua, ele bebe água, não tem problema. o pita, o pita, o pita dá pra fazer desde que ele coma alguma coisa que tenha rápida assimilação e fácil digestão. Tipo, gui com açúcar mascavo ou então mel. Mel, uma quantidade razoável de mel, o gui também... Quando volta já é difícil levantar um tempo porque eu achei que pra todos os, as costas, os doxas, todos eram de manhã. Mas é assim, isso não. Não, o vata não pode fazer atividade física de manhã cedo assim, de uma maneira despoderada porque o sistema dele está muito fraco. Ele pode fazer atividade física tipo oito da manhã, não seis. Se está frio. E a atividade física oito da noite, sete da noite? Então, oito da noite, sete da noite, é só atividade teoricamente mais pra kafa, que está valendo. Pra pita poderia ser se eu não tivesse feito atividade física e se fosse pra vata teria que ser coisa tipo tai chi. E tipo nove e meia da noite? Nove e meia da noite só mais assim, mesmo, mesmo pra galera mais pita. Pra conseguir dormir. Yoga nem pensar pra vata oito horas. Que é o horário do yoga. Não, yoga depende do yoga. Se for um yoga mais linhaço, negócio mais suave. Se for um yoga mais porradão, o vata vai ficar até duas da manhã. Se for um yoga. Ok? Então, beleza. Então, falando... Mas aí está no ritmo, não está no ritmo do universo. Malhar muito à tarde. Você vive, você acorda com o sol e dorme com o sol? Eu tento, mas é, mas eu tento. Ela pode subir não. Então, o universo aí, eu vejo pra malhar, acorda às quatro da manhã e vai dormir aí sujo. Agora, fazer isso, eu tento de vez em quando, quando eu consigo, uma vez por semana, eu estou feliz. Então, assim, Sama Agni. Esse é o principal coisa que a gente tem que aprender de Ayurveda na vida. Olha, as pitas já se manifestaram. Está terrível. Olha que a hora que o pita começa de alguma forma, assim, vai esculhar as coisas ao redor e para de prestar atenção na aula, é quando ele está com fome. Então, vamos lá. Seis da manhã às oito da manhã. Horário de harmonizar o sistema de água do sistema. Cafa, de seis a oito. É, cafa purgando água, vata acumulando água, pita fazendo atividade física. Tá? Pode ir, por favor. Harmonizar o sistema de água. O pita, esse é um aspecto importante, a principal forma de pita liberar toxina é pelo suor. A principal forma de cafa liberar toxina é pelo xixi. E a principal forma de vata liberar toxina é pelas fezes. Toxina, nesse caso, a gente fala do estado de vata, pita e cafa em estado tóxico. Então, nesse horário, por exemplo, pita malha, vata caga, tipo, cafa de água e xixi. Tipo isso? Na verdade, cafa está fazendo coisas para fazer o líquido sair. está fazendo lota, quer dizer, está fazendo dialanete, está botando anutaila, está fazendo sudação, está bebendo aquela água fervida reduzida com gengibre, não sei o que, muito capim limão, eventualmente um pouco de cavalinha também, o tribulus também é uma coisa importante para a cafa. A cafa está querendo, assim, ter perna para ir para o trabalho. Literalmente, porque ele só tem água acumulada e, cara, é difícil sair da cama. O vata, ele está querendo voltar a ser alguém, porque ele está com frio, as articulações estão duras, os músculos não estão funcionando, então, você está botando água morna, com um pouco de limão, com um pouquinho de açúcar mascavo, e ali. Dependendo de se for mais vata isso, mais vata aquilo, vai ser mais, ou açúcar mascavo, ou mais mel. Mel esquenta mais. mais uma quantidade pequena. Eu gosto de muito, gosto de um pouquinho. Uma quantidade pequena. Isso também vai ser bom para o teu carro. E o pita tem que fazer atividade física, tem que suar. O pita, ele é uma pessoa decente, de seis às oito da manhã, ele não fez atividade física, principalmente de musculação. Isso torna o pita uma pessoa minimamente decente no trato com as outras pessoas. O que você fez hoje? Ah, hoje eu fui malhar. Ah, então pode entrar. O que você fez hoje? Não, hoje eu não fui malhar. Vai comprar um gelo para botar na cabeça e depois volta. É assim, a forma de... Eu sou pita, mas eu não sou irritada. Eu tenho umas características... É, porque é o tom cápula que eu domina nesse sentido. Mas eu não lio do pito. E... Assustamente. Quando você fala o pito, 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 na verdade isso é para lidar muito mais com o agravamento. Se eu sou... Como é que ela se sente? É, se eu sou uma pessoa de constituição pita-cafe e estou com o agravamento de vata, eu vou seguir a rotina de vata. Eu sei a constituição pita-cafe significa que meus agravamentos mais prováveis é primeiro de pita e depois de cafe. Entenda isso. O Ayurveda nunca trata a constituição. O Ayurveda sempre cuida dos desequilíbrios. Isso é uma frase, assim, fundamental para tudo. Ah, mas eu sou isso. E daí? Está bateado? Eu sempre falo isso. Eu vou filmar. Oi. Eu ia te perguntar que tu falou que vata libera suas oxínicas quando vai ao banheiro fazer cocô, né? Isso, ele vacula. Que é a grande parte da vida dos estipos. Pois é. Por que que é a gente tem essa dificuldade? Porque o estipo grosso do vata seca demais. E por que agora, tipo assim, faz um bom tempo que eu já não como mais carne e não sinto falta, eu estou muito de boa sem ela. e eu vou banhar às vezes até duas vezes por dia, assim, e fico muito feliz. Tipo, uou! Porque quando a gente quando a gente come muita carne, nosso agne abaixa. Quando o nosso agne abaixa, nosso dia está pior. Quando nosso dia está piora, nós ficamos mais pesados. Quando eles ficam mais pesados, eles ficam mais viscosos. Quando eles ficam mais viscosos, eles não saem. Então, assim, a ideia... É, isso é irreal. Eu vou no banheiro duas, três vezes por dia. É, que o homem tem mais facilidade. É, porque o homem é mais pita, mas não é só porque o homem, é porque é pita. É, porque o homem também não é bom. O homem vato também não vai. Ó! É, assim... E aí, assim, a gente vai cuidar desse papel das excretas daqui a pouco. Mas o mais importante é, chegou dez da manhã, é a hora de comer oito, nove, dez da manhã. Chegou a hora de comer coisas mais sólidas, que você tenha que mastigar, e de preferência, as coisas que não vão atrapalhar até o almoço. Então, não pode ser uma coisa muito pesada, de preferência, a não ser que a pessoa seja uma constituição muito vata, vaticínio ainda não é a melhor hora. Adicínio, a melhor hora, é a hora da tarde. Existe melhor hora para o adicínio? Existe melhor hora para o adicínio. É o horário do chai. O horário do chai é quatro, cinco da tarde, o horário que o seu corpo precisa de o adicínio. Então, dez da manhã, quem é fata, como que? Batata doce? Oi? Batata doce, é, inhame, aipim, tapioca, cuscuz. Cusco, tapioca. Batata doce, inhame, aipim, tapioca, cuscuz. Alimentos que sejam pesados, mais fáceis de digerir, ou seja, na hora que você come, você se sente satisfeito, mas ainda não fica muito tempo para ser digerido. Refeição simples, galera. Café da manhã de hotel é a principal recomendação ayurvédica para você ficar muito doente. E não pôr. Então, café da manhã de chusco não tem que arrumar, tu não tira? Oi? Peraí, peraí, vai lá. A dúvida dela, a minha, na verdade, que a pessoa vai responder, dos adicínios, ela falou assim, não, é bom, mas tem que ser um especial. Mais orgânico, não especial. É, tem que ser... É, assim, leite de caixinha, você põe igual a veneno. Vai te deixar doente. Não toma muito tempo. Ué, mas é só esse que a gente não acha que é com isso. Tem outros, tá? Aí o passo menos ruim é que em vez do AHT, que é o de caixinha, é o pasteurizado, que é o de saquinho. Esse também é difícil de encontrar. O melhor dele, mas tem, ele já é menos ruim. Mas a gente depois vai conversar sobre o processo de metabolização do leite de uma forma mais consistente. O ideal é você comprar um leite que seja mais próximo do orgânico. Aí é só loja de produto natural, não sei o que e tal. É, em vez de ser dois reais, três reais o litro, é quatro, cinco. Mas você vai estar vestindo na sua saúde, qualidade de vida. Para que você tenha acesso a isso que simplesmente não come isso? Aí faz guia. Porque aí dá para comprar manteiga e fazer guia. Manteiga sem sal. Aí é o mesmo que o Chico faz. E aí também vai fazer os leites de arroz, de amêndoas. Aí é muito caro. Tem de arroz, né? Mas aí faz. É. De amêndoas você compra para se comprar um lugar mais barato. Bom, mas aí vamos lá. Vamos, Samarine. Foco aqui, galera. Ó, ó, ó. Samarine. Dez da manhã, nove e dez da manhã. Segura as pontas em instante. Nove e dez da manhã é o horário de você botar alguma coisa que pesa no teu estômago sem que atrapalhe o teu almoço. Almoço é a hora de você mandar bala. E aí os pitas tem que comer uma quantidade realmente significativa para que você não fique irritado mais no dia porque você não comeu direito. Os cafos tem que comer uma quantidade razoável, assim, boa. E os vatas não podem fazer um almoço muito pesado. O vata é o único que segue aquela orientação que os nutricionistas adoram achar que é verdade que você deve comer a cada duas, três horas. O vata come pouquinho, que é o que menos come. Come pouco, mais vezes, porque quanto mais você come mais vezes, menos esse período do teu intestino ficar secando, fica atuando e mais você tem um intestino que funciona. Ok? Pro vata é... O vata é... O objetivo da vida do vata é o intestino funcionar, o objetivo da vida do pita é não ficar de cabeça quente e o objetivo da vida do kafa é não ficar cheio de muco no estômago e no pulmão. Então, toda aquela história do quem quer pão da Xuxa era tudo mentira? É, é uma ótima... Quem quer pão que ela vinha aquele café da manhã lindo, maravilhoso, com frutas e... Esse café da manhã francês... Esse café da manhã francês é a principal causa de alergias, resfriados, gripes crônicas, todos os problemas crônicos que a pessoa fala o seguinte... sempre tive isso e nunca vai mudar... A gente fala o seguinte... Vamos conversar sobre o café da manhã. É... Não, isso é uma... criança errada, né? Tem até uma frase que fala assim, que é um café da manhã como o rei... É... Essa perspectiva é que eu acho que é a perspectiva francesa, eu não tenho certeza... Deixa todo mundo doente, porque isso na perspectiva do Ayurveda é assim... Você tem que... Olha o que essa frase está dizendo... Você tem que cozinhar muito na hora que o fogo não está pronto. Na hora que o fogo está muito forte, você não cozinha tudo do que ele pode cozinhar e na hora que ele está bem baixo, você tem que cozinhar bem pouco. É a única parte que ele acertou. É a última. É a última parte. Tá? Então, o Ayurveda é... Acorde como um plebeu. Tome um café da manhã não como um príncipe, mas como um... um mercador. Assim, sabe? Não está morrendo de fome. Almoce como um imperador. Almoce como um imperador. Tenha um... Isso em questão do Agni. Improvado, isso vai ficar um pouco diferente e tal. Mas assim... Na hora do lanche da tarde, aí você é de repente um príncipe. Porque normalmente é a hora que você come as coisas mais caras também. E aí, de noite, você de novo, se não é um plebeu, é um nonge. Assim, que você come alguma coisa, mas é uma sopa. Uma coisa assim, então, no... Eu sempre tenho medo de... Eu tenho... Eu consigo comer muito, mas eu fico medo de engordar. Eu posso comer muito? No almoço, no almoço, você tem que atender a sua fome. No almoço, o Ayurveda diz que se você comer de acordo com a sua fome, você nunca vai engordar. Pra você engordar, você tem que comer mais do que a sua fome. Eu gosto muito de farofa com feijão. Eu gosto de tacar e... Feijão não... E aí, a gente tem que ver a parte dele... Onde você vai comer isso? É muito bom a farofa com feijão. É todo dia. A farofa com feijão é uma ótima refeição pra galera mais cara. É muito bom. Porque é mais seca e é mais proteína. Então, é mais. Então, almoço é a hora do caminhão, ok? Pro vata... Pro vata, o caminhão é menor. Mas e o que é? Pro vata não sabe? É um meio termo. É, mas pro cafa, ele tem que comer alguma coisa assim que de alguma forma seja a principal refeição do dia. Porque senão, ele vai querer jantar. Se o cafa não almoçar direito, ele vai querer a lasanha de noite. Pode ter certeza. o que é melhor pro vata almoçar? Qualquer coisa... Então, essa parte mais específica a gente vai ver no módulo 2. A ideia é que a gente entenda o princípio aqui agora. Porque senão... Eu vou comer muito no almoço e depois só mais uma refeição? Depois você só vai comer cinco, seis da tarde, no teu caso. Vai ser o último do dia. É. E aí de noite, no máximo, você vai fingir que comer uma sopa. Você tá querendo que ela sofra de fome, né? O almoço que rebura o pito. Oi. Se a rotina da pessoa não é compartilha com a rotina Ayurveda, existe uma maneira de ela ficar saudável ajustando? Ou ela simplesmente sinto muito se a sua rotina não tem como se ajustar à rotina Ayurvédica, você não vai poder ter saúde? Existe dois... A sua boa saúde vai acontecer quando você estiver na sua rotina Ayurvédica. A sua saúde razoável vai ser sempre a melhor forma de você fazer com que a tua rotina que tava aqui agora melhore um pouco. Entende? Então assim, sempre, sempre a gente vai poder melhorar o teu metabolismo. Sempre. A gente vai dar um jeito de melhorar. Pode ser que você melhore até um ponto que você fique gripada de vez em quando. Porque aquela rotina ainda é uma rotina doentia. Fazer o quê? Mas é melhor do que você ficar muito mal sempre. Entendeu? Aí ao longo do tempo você vai parar e vai falar o seguinte, teu acne melhora? Aí você fala assim, pô, mas o que é mais importante pra minha vida? Minha saúde ou não sei o quê? Quanto mais o teu acne tá decente, mais você tem mood, mais você tem discernimento. Você fala assim, não, eu preciso priorizar na minha vida a minha saúde. Mas isso é um resultado do teu acne tá voltando ao normal. Senão ele tá falando, tá intoxicado. Aí a toxina tá falando pra você, não, você tem que agora se mudar. Não, agora você tem que viajar. Não, agora você tem que não sei o quê. Não, agora você tem que comprar um carro novo. Eu vejo, agora você tem que tá saudável. Aí depois a gente vê. No noite da tarde, Thiago, quem é vata pode comer aí pode comer ronzinho, pode comer um queijinho. Então, essa parte da orientação de vata, pita e kafa não cabe aqui porque senão é todo um grande tema. O que importa é a potência que a gente tá falando aqui. Na tarde, o que era nove, nove e meio em termos de potência de comida, pra todo mundo, só que de alguma maneira matizado por cores pra vata, pita e kafa, quatro, cinco da tarde é o tempo de você comer alguma coisa que vai dar uma segurada e que principalmente tem um atributo de untuoso pra não deixar o vata secar. É o untuoso que é o horário de ter alguma coisa mais com óleo e com laticínios. Que é o horário... Aí, cadê ela? O horário que você deveria comer alguma coisa mais untuosa ou laticínios. Quatro, cinco da tarde. Quatro, cinco da tarde que aí no horário do kafa faz a felicidade que é o... eu falo pra galera o horário do chocolate. bate aí e a gente fala Ah, adorou você! Quatro, cinco. Se fosse cinco, seis. Não, é... Assim, depende muito do... A ideia é a seguinte, é o momento que o teu sistema tá mais seco. Isso é o quatro, cinco. Aí lá por volta de sete, oito da noite é o horário que a princípio você já tava dormindo. Como a gente não tá dormindo a gente tem que comer alguma coisa. E aí a ideia é que seja uma refeição leve o suficiente pra você ir dormir sem estar com peso no estômago e pesar o suficiente pra você não acordar no meio da noite com fome. Uma sopa. Pode rolar um pãozinho? Pode ser um chá. Pode ser uma sopa. Pode ser um chá. Pode ser, pode. Olha a definição de jantar. Definição de jantar. É... leve o suficiente pra você ir dormir sem estar com peso no estômago e pesar o suficiente pra você não aguardar no meio da noite com fome. Porque no capa você fez a rotina todo dia bonitinho sete, oito não tá com fome. Não tá com fome. Quem é o capa? É. Seja de boa, de verdade. Aí você dá mochá. Você dá mochá. Mas você tiver de boa. Sete, oito. Não. Mas você precisa comer uma refeição que seja principalmente algo que não vá fazer com que você não consiga dormir bem porque você tem que ficar de novo. Não, como eu tenho esse problema de castrite eu sempre tô com uma quantidade assim na minha cabeça. Não posso passar essa quantidade. Eu sei que eu vou sentir mal. Mas também não posso ter de boa comida. Eu sinto de boa comida. Dizem que é melhor mas isso. Porque senão teu vata grava. E você fica muito agitada e tal. É, não. Eu não dormo. Se eu tiver um pouquinho de fome, não dormo. E aí, assim, eventualmente, pra galera dar insônia, vamos com calma, tá? Uma recomendação ayurvédica que seria importante é ter algum tipo de alimento madura antes de dormir que dentro da perspectiva da ayurveda como o leite era uma coisa saudável naquela época em termos da qualidade era sempre um leite fervido com uma quantidade maior ou menor de água aí com noz moscada canela cravo principalmente nessa hora tem mais noz moscada que é pra pessoa dormir melhor, tá? E aí você eventualmente poderia tomar um leite mais ou menos diluído com um grau aí pode ser leite de amêndoa também tem que ter arrumadura e com um pouco de gui isso seria bem importante pra pessoa fechar os sentidos onde eu acho leite de amêndoa no mundo eu acho leite de amêndoa você faz em casa porque senão fica caro e onde é que eu acho amêndoa? amêndoa é isso bom, então fechamos a ideia do Samaghi não fechamos? isso é a única coisa que vocês precisam praticar ao longo do mês de uma maneira sem vacilação aprender esse conceito firmemente no teu dia a dia é a base da saúde no Ayurveda não existe nada mais importante do que a primeira lição de Ayurveda pra saúde não Ayurveda tem uma primeira lição de Ayurveda pra saúde Samaghi aí agora a gente vai entender quando é que isso sai da linha ok? foi? beleza e aí, curtiu? quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? então entre em contato e marque uma sessão